As montanhas nascem, crescem, envelhecem e se desgastam. E depois de uma vida muito, muito longa, viram pó. Mas e se todas as montanhas desmoronassem de uma vez? Quais são as forças capazes de provocar isso? Os humanos poderiam aguentar os efeitos? Este é E.C. E isso é o que aconteceria se as montanhas desmoronassem. Nós vemos montanhas se deteriorando o tempo todo. Em 2015, um terremoto atingiu o Himalaia e provocou milhares de deslizamentos de terras simultâneos, que causaram estragos nas aldeias abaixo dele. O derretimento do gelo também pode resultar em desmoronamento nas encostas das montanhas, se ele for parte da estrutura de estabilidade delas. Os vulcões são outra grande ameaça. O desastre de Anak e Krakatau, em 2018, na Indonésia, fez o pico vulcânico perder mais de dois terços de altura e do volume em uma única semana. Mas quais seriam os estragos quando várias montanhas desmoronam? O que seria necessário para acabar com todas as montanhas do mundo? E o que aconteceria com você? Cientistas levaram anos para explicar por que a versão norte-americana da Cordilheira dos Andes desapareceu. Situada entre os Estados Unidos e o México, a Cordilheira deixou evidências de que foi gloriosa no passado, mas nenhum indício do porquê desapareceu. Uma equipe de geofísicos da Universidade Monash de Melbourne apresentou uma teoria para explicar por que ela entrou em colapso. Eles estudaram o movimento das placas tectônicas, mais especificamente, zonas de subducção. Elas são criadas quando duas placas convergem, forçando uma a deslizar sob a outra. Essas zonas podem formar montanhas, mas também podem derrubá-las. Quando as zonas de subducção diminuem de tamanho, a velocidade de duas placas também é afetada. E essa mudança cria uma atração que leva as montanhas ao colapso. Claro, isso não acontece da noite para o dia. A queda das montanhas entre os Estados Unidos e o México durou dezenas de milhões de anos. Como a humanidade já vive há muito tempo na Terra, então é sinal de que o desabamento natural de cadeias inteiras de montanhas é algo que talvez um dia tenhamos de enfrentar. Vamos avançar para um mundo onde uma combinação de terremotos, derretimento de geleiras, atividade vulcânica, erosão e qualquer outro dano que os humanos possam causar destruiu ou diminuiu drasticamente a quantidade de montanhas da Terra. Seria uma grande conquista para a civilização durar tanto tempo, resistindo aos deslizamentos de terra brutais, erupções e tsunamis que ocorreram ao longo do caminho. Mas certamente não seríamos capazes de aproveitar por muito tempo. Isso porque as montanhas desempenham um papel fundamental na regulação dos níveis de carbono na Terra. A rocha fresca que surgiu nos períodos de formação das montanhas absorveu grandes quantidades de dióxido de carbono, o que ajudou a evitar que o planeta tivesse um ambiente sufocante e inóspito. Mas as rochas das montanhas também emitem carbono, onde se desfazem por meio da erosão e do desgaste provocado pelo clima. E se o processo erosivo acontecer mais rápido do que a formação de novas montanhas, os níveis de dióxido de carbono no mundo podem se tornar exponencialmente piores, nos levando de volta à estaca zero, tornando a Terra inóspita para a vida humana de novo. Então, vamos tentar não atingir o pico dessa história muito cedo. Vamos proteger nossas montanhas fazendo o possível para prevenir a degradação ambiental. As montanhas cuidam da gente, você cuida delas. E claro, fica de olho nos próximos episódios de E.C.